Nesse momento nós estamos iniciando mais esta reunião, agradecidos pela oportunidade de estarmos novamente reunidos para o entendimento e a interpretação do que vamos ler essa noite e que possamos, na medida da nossa leitura e do nosso entendimento, possamos assimilar um pouco também desses ensinamentos, mas também que nossos irmãos desencarnados que aqui comparecem também possam ser saciados na busca da interpretação do que vai ser lido e também que possamos ser assessorados pela equipe de trabalhadores de Jesus para que essa reunião transcorra da melhor forma e atinja o seu objetivo. E assim, em nome de Deus e de Jesus, nós iniciamos mais essa reunião. Que assim seja. Que assim seja. Bom, estamos chegando no final do livro. Temos mais dois capítulos só, esse e mais um. O caso do livro, então, é programação de reencarnação por Gregório, que se tornou um sacerdote lá na cidade estranha e apesar de ter sido um ex-papa, ele está desviado, né? Então, Matilde, que é uma intercessora, quer receber esse Gregório como filho dela. Em outro caso, então, é a chegada do Gúbio, que Margarida sofre um processo obsessivo a mando do Gregório. E esse caso praticamente foi resolvido. Margarida foi encaminhada para um centro espírita na casa do casal Silvan e foi retirado os ovoides e foi doutrinado os obsessores dela. E mais importante de tudo, que alguns obsessores, alguns dos que trabalhavam para o Gregório, vendo os trabalhos da luz, desistiram dos trabalhos para o pessoal da sombra e se tornaram trabalhadores no plano espiritual. Eles já estavam, assim como o Gregório, desiludidos com esses tantos anos de trabalho pelas trevas e não tinham sucesso nenhum. Então, eles não viam uma oportunidade de mudar de lado, né? Passar a trabalhar pela luz. Assim que viram, então, eles pediram... E tudo isso foi preparado para esse trabalho que está acontecendo à noite. E nós vimos no capítulo anterior, Matilde usando fluidos do Gúbio. Então, Matilde, espírito, superior, Gúbio, espírito desencarnado também, não tão superior, forneceu fluidos para Matilde poder reencarnar naquele plano mais grosseiro onde estão o Gúbio, André Luiz e o Helóico. Materializado, então, ela conversou com o pessoal e ela terminou o capítulo falando que nenhum de nós espere facilidade, tá? Assim que a gente se vê liberto do corpo. Não vai ser assim. Vai ter que ser um trabalho contínuo, né? Ela fala que as reis do Senhor são perfeitas. E para alcançar o reino da luz divina, que ela fala, não é acaso. É preciso que os espíritos se esforcem. E o tempo, né? Então, uma encarnação, outra encarnação, até você se tornar um trabalhador da luz divina, como ela fala, né? Então, felicidade no século vindouro comece, a gente tem que cuidar do canteiro onde está sendo semeado, tá? O nosso trabalho, o nosso amor ao próximo. Vamos, então, para o capítulo 19 agora. Ela vai mandar buscar a Margarida que está dormindo no corpo lá. Para esse trabalho de uma noite que ela já deu início no capítulo passado. Capítulo 19, Precioso Entendimento. Certo, acreditando haver transmitido a nós outros os ensinamentos que podíamos receber, a nobre mensageira recomendou a Eloy trouxesse Margarida àquele plenário amoroso, deixando perceber que pretendia consolidar-lhe o equilíbrio e fortalecer-lhe a resistência. Transcorridos alguns minutos, a esposa de Gabriel, que se convertia em objeto de nossas melhores atenções naqueles dias, desligada do envoltor e denso, compareceu no cenário. Mostrava passo vacilante e estranho alheamento no olhar, revelando a sem inconsciência em que se demorava. Ao que me pareceu, a luz reinante não lhe afetou o olhar. Caracterizava-se naquela hora pelos movimentos impulsivos, caminhando em nosso meio, qual se for a sonâmbula vulgar. Maquinalmente se agilou nos braços maternos que Matilde lhe oferecia, e tão depressa se apoiou no regaço da doenteitura que a envolvia em doce ternura. Reagiu favoravelmente, contemplando-nos, então, assustadíssimo. Parecia acordar pouco a pouco. A protetora, interessada em despertar-lhe alguns centros importantes da vida mental, começou a aplicar-lhe passes ao longo do cérebro. Operações que não pude compreender tão bem, ponto desejado. Reparei, contudo, que Matilde me aplicava recursos magnéticos sobre os condutores nervosos do órgão de manifestação do pensamento, tanto quanto ao longo de toda a região do simpático, esclarecendo-me o instrutor. Mais tarde, que o estado natural da alma, encarnada, pode ser comparado em maior ou menor grau à hipnose profunda ou à amnésia temporária, a que desce a mente da criatura através de vibrações mais lentas, peculiares aos planos inferiores para fins de evolução, aprimoramento e redenção no espaço e no tempo. fenômenos de metabolismo na organização perispírica fizeram-se patentes à nossa observação, porque Margarida expelia, através do tórax e das mãos fluídos, cinzentos escuros, em forma de vapor tenuíssimo, a desfazer-se no vasto oceano de oxigênio comum. Logo após semelhante operação de limpeza, as zonas do sistema endócrino emitiam radiações diamantinas, figurando-se uma constelação de caprichosos contornos a brilhar nas sombras do perispírito. Até ali, opaco e vulgar. Dependendo de Matilde, ondas luminosas partiam ininterruptas e tudo nos fazia crer que a tutelada de Júlio se achava naquela hora num banho autêntico de essências divinas. A certa altura do singular processo de despertamento, a jovem senhora abriu desmedidamente os olhos com a criança espantada e fixou-nos com a expressão de assombro, ensaiando movimentos de recuo e pavor. Mas em se voltando para o semelhante doce luminado da benfeitora, aquietou-se brandamente como que, magnetizada por indefinido amor, há uma paradinha, certo? Ah. Vamos comentar isso daí, então. Ela mandou buscar a Margarida. O Eloy foi lá e Margarida estava dormindo no quarto dela. Eloy trouxe Margarida desdobrada para essa reunião, tá? Então, ela desligada do envoltório denso, que é o corpo, ela parecia uma sonâmbula. Ela estava meio hipnotizada, né? e a Matilde pegou ela no colo, abraçou e tratando ela com toda amorosidade, né? E ela parecia que ia acordando pouco a pouco. Então, a gente vê que o desdobramento da pessoa que não está preparada como é, ela sai do corpo, mas sai como um sonâmbulo, como alguém hipnotizado. não sai assim tão lúcido, tá? A não ser uma pessoa que já é um trabalhador, já é treinado no desdobramento, já tem trabalho desdobrado, estudo desdobrado. Aí nós estamos vendo uma pessoa comum que passou por um processo obsessivo desdobrada do corpo. Então, Matilde começou a aplicar recursos magnéticos. Bom, o instrutor, então, o Gômeo esclareceu, né? O estado natural da alma encarnada pode ser comparado com uma hipnose profunda, uma anestesia temporária que desce à mente da criatura através das vibrações mais lentas. Então, o espírito desencarnado tem vibrações menos lentas do que um espírito enganado, porque a mente desce para as vibrações da terceira dimensão. O que está no plano espiritual, ele está no quarto estado vibratório, nós estamos no terceiro, tá? Bom, para fins de aprimoramento e redenção. Então, os seres de quarta dimensão que reencarnam na terceira dimensão não é castigo. É um trabalho de aprimoramento e redenção no espaço e no tempo. Então, vão viver um determinado número de anos na terceira dimensão e esse tempo vai fazer um trabalho no espírito, né? Margarina expelia através do tórax das mãos fluídos. Então, estavam sendo retirados, né? Matilde com o espaço estava fazendo sair de margarina fluídos cinzentos escuros. Após essa operação de limpeza, as zonas do sistema endócrino, a partir das glândulas, né? Já começaram a emitir radiações. Então, parecia brilhar na sombra do perispírito que até ali estava opaco, vulgar. Do peito de Matilde, ondas luminosas partiam ininterruptas. Se achava, naquela hora, num banho autêntico de essências divinas. Nesse processo de desprendimento, a jovem senhora, então, quando viu aqueles espíritos, ela estava nos braços de Matilde, mas ela viu aquelas pessoas ali, orgulho, doando fluído para Matilde, André Luiz, Eloy, ela iniciou uns movimentos de recuo, de bom amor. Vamos continuar a leitura, então, para ver o que a Matilde fez. Matilde osculou a... Entenhecida e ao contato das vislábeis sublimes, Margarida, mostrando-se tocada nos recessos do ser, abraçou-lhe o busto, evidenciando ânsia suprema de integração espiritual. Parecendo desvairada, de repentino júbilo, bradou em lágrimas, como vence. Mãe querida, mãezinha, sim, minha filha sou eu, disse a interlocutora, afagando-a com extremado afeto. O amor jamais desaparece, a união das almas vence o tempo e a morte. Por que me abandonaste? Inquiriu a esposa de Gabriel, colando-se-lhe ao coração, no transporte de mim, exprimir e aventura. Nunca te esqueci, elucidou a benfeitura, acolhendo-a com mais intensa ternura. O... O pais da neblina carnal, muitas vezes, parece distanciar-nos uns dos outros. Entretanto, sombra alguma conseguirá separar-nos. Nossas aspirações e esperanças se confundem quais pontos de luz nas trevas da separação, assim como as estrelas se assemelham a balizas brilhantes no nevoeiro noturno, recordando-nos o infinito e a eternidade. Ao som caricioso daquelas palavras, a ex-obsediada parecia acordar cada vez mais largamente em nosso plano. De olhos ansiosos, fixos na protetora, como que é magnetizada por incomensurável afeto, ponderou entre lágrimas. Mãe, minha querida, estou cansada e infeliz. Quando a boa luta apenas começa? Perguntou Matilde sorrindo. Sinto-me cercada de inimigos sem entranhas. Devo ser atormentada dia e noite. Noto invencível antagonismo entre meus sentimentos e a realidade humana. O próprio matrimônio em que eu depositava os mais caros sonhos não me foi senão escuro, livro e desenganos cruéis. Trago meu coração extenuado e oprimido, frustração e ruim espiritual. Segue-me de perto. Por isto, sou um fardo pesado ao esposo delicado e digno de melhor sorte. Soluços violentos impediram-na de continuar. A veneranda emissária enxugou-me o pranto e falou bondosa. Margarida, viver no corpo terrestre, entendendo os deveres divinos que nos cabem não é tão fácil. Ante a glória infinita em que em companhia dele podemos recolher. Todos possuímos culposo pretérito a redimir. É imperioso reconhecer todavia que se a experiência humana pode ser doloroso curso de renunciação pessoal, é também abençoada escola em que o espírito de boa vontade pode alcançar culminâncias. para isto, no entanto, é indispensável se abre o coração ao clima interior da bondade e do entendimento. Somos diamantes brutos revestidos pelo duro cascalho de nossas milenárias imperfeições localizados pela magnamidade do Senhor na ori de sábia da terra. A dor, o obstáculo e o conflito são bem-aventuradas ferramentas de melhoria funcionando em nosso favor. O que dizer da pedra preciosa que fugisse as mãos do lapidário do barro que repelisse a influência do oleiro? Modifica as mais íntimas disposições com referência aos adversários. o inimigo nem sempre é uma consciência agindo deliberadamente no mal. Na maioria das vezes atende a incompreensão quanto qualquer de nós. Procede em determinada linha de pensamento porque se acredita em roteiro infalível aos próprios olhos, nos lances do trabalho a que se intenou nos círculos da vida. Enfrenta qual ocorre a nós mesmos, problemas de visão que só o tempo aliado ao esforço pessoal a redução do bem conseguirá decidir. O batráquio e a ave caracterizam-se por impulsos diferentes não distante filhos do mesmo mundo. É necessário Margarida sabermos utilizar o inimigo nele situando nossa lição benfeitura. A rigor em vista de nossa posição de inferioridade seremos adversários naturais da obra dos anjos na esfera menos elevada que atravessamos presentemente. Todavia, as potências angélicas não nos punem à incapacidade temporária de compreensão ante os serviços divinos que nos cabem na economia do universo. Ao invés de condenar-nos, identificam-nos as deficiências comparecidamente e estendem os braços fraternos através de mil recursos invisíveis indiretos a fim de que aprendamos a escalar o monte da sublimação em marcha para os cumes celestes. Mais uma paradinha. Então, Matilde, quando viu a Margarida assustada, deu um beijo nela e, tocada nos recessos do ser, abraçou. bom, repentino júbilo, Margarida reconheceu o Matilde, então chamou mãe, querida mãezinha, olha aí que interessante, a gente já sabia desde o começo do livro que o Gúbio tinha sido pai de Margarida em outras vidas e agora nós estamos sabendo que a Matilde também foi mãe da Margarida que está sofrendo esse processo obsessivo aí. Então, é uma mãe que veio atender a filha, estava lá em mundos superiores, teve que materializar nesse plano espiritual e está atendendo a filha desdobrada do corpo, tá? E a Matilde falou, eu nunca te esqueci, porque como me abandonastes, a Margarida falou, eu nunca te esqueci, tá? O país da neblina carnal parece distanciar-nos uns dos outros. Então, quando você está encarnado, parece que você está distanciado, mas sombra alguma conseguirá separar-nos. Matilde, espírito superior, falando para Margarida, encarnada em processo obsessivo, a ex-obsidiada parecia acordar, mãezinha, estou cansada e infeliz. Aqui ela começa a se lamentar. E a Matilde falou para ela, mas logo agora que a luta está começando, aí ela falou, eu sinto-me cercada de inimigos, o meu matrimônio, o meu casamento, está sendo um livro de desenganos cruéis, frustração, ruína espiritual. Então nós sabemos que Margarida é casada com esse moço que é filho do juiz, parece que tem uma situação financeira bem confortável, mas espiritualmente isso não está fazendo bom para Margarida. Então Matilde continua falando, viver no corpo não é tão fácil. Todos possuímos pretérito com culpas e temos que redimir essas culpas. Se a experiência humana pode ser doloroso curso de renunciação pessoal, então reencarnar é um curso de renunciação espiritual. Então aquele negócio do ego, eu, eu, você tem que renunciar isso daí é uma das tarefas do ser encarnado. É uma escola que o espírito pode alcançar culminâncias, mas é indispensável abrir o coração para o clima da bondade e do entendimento. Então dá uma comparação aqui que nós somos diamante bruto. Quem já viu um diamante bruto, ele parece um cascalho, só quem conhece mesmo o diamante que vai saber do que se trata. porque essa pessoa que conhece o guril que é uma lixa muito potente, ele vai retirando aquelas casquinhas e fazem o diamante parecer uma pedra vulgar. Então essa lapidação vai fazendo esse diamante transformar-se num brilhante. então é a comparação que ela faz com a vida encarnada. A dor, o obstáculo, o conflito são ferramentas de melhoria. O inimigo nem sempre é uma consciência agindo no mal. Às vezes, na maioria das vezes, ele atende a incompreensão quanto qualquer um de nós. Então não adianta querer também jogar a culpa nos inimigos não, tá? estamos todos ignorantes, encarnados e desencarnados. Ele enfrenta, como ocorre com nós mesmos, problemas de visão. Só o tempo e esforço especial, pessoal, na execução do bem, vai conseguir melhorar, tanto o encarnado como o desencarnado obsessor, tá? É necessário sabermos usar o inimigo. Então eu estou sofrendo um processo obsessivo. eu vou maldizer, eu vou falar, eu estava tão bem, esses espíritos obsessores se aproximaram, agora eu estou passando mal, eu estou sentindo os fluidos dele e ficar maldizendo, eu não estou colaborando com ninguém. Agora, se eu me pôr em oração, eu estou sendo obsediado, eu estou sendo influenciado por espíritos irmãos meus ignorantes, pedimos uma sintonia com o alto para que espíritos superiores venham esclarecer esses nossos irmãos, que eles estão perdendo tempo comigo aqui, tanta coisa para eles fazerem aí no plano espiritual, e eles ligados aqui a essas coisas da terceira dimensão. Então é o que a gente deveria fazer quando a gente se sente obsediado, jamais a gente maldizer. Então isso seria saber utilizar o inimigo, perdão ao inimigo, foi Jesus que ensinou. Bom, em vista da nossa inferioridade, seremos adversários das obras dos anjos. Os anjos querem o esclarecimento de encarnados e de desencarnados obsessores, todo mundo vivendo numa situação horrível e ninguém fazendo nada para melhorar. Então ela está falando para Margarida, que é encarnada, para mudar de atitude, orar pelo inimigo, utilizar essa força dos obsessores. As potências angélicas não nos punem a nossa incapacidade de fazer isso, tá? Ao invés de nos condenar, estendem nos braços fraternos, estão sempre à disposição para ajudar, a fim de que aprendemos a escalar o monte. Mas eles não vão carregar a gente no colo e o monte acima. O esforço de escalar o monte vai ser sempre nosso, tá? Eles vão estar ali sempre dando boas ideias, dando um incentivo moral, mas não vão carregar ninguém no colo, não. Vamos continuar a leitura a partir daí, Céda. Verificando-se pequena pausa. Nas observações maternais, a jovem senhora obtemperou em levada. Amada mãezinha, pudessem e os ouvidos guardar sempre a doce música de tuas palavras. Tristemente, antevejo o tovelhinho das dificuldades terrenas a que devo retornar. tudo agora é consolação e esperança. Todavia, amanhã, serei novamente prisioneira no cárcere físico e caminharei de memória anestesiada em conflito incessante com os monstros que me acediam. Este, filha, acrescentou Matilde afetuosa, é o imperativo da tarefa que te compete realizar. Entretanto, não percas os tesouros do tempo em considerações inúteis. enche as tuas horas de trabalho solutário com a possível harmonia, fonte de toda beleza. A inteligência que, de algum modo, já se evadiu das limitações da animalidade, encontra-se no corpo de carne, a maneira do lidador num estádio de provas benfeitoras. Lá dentro, na arena das possibilidades sublimes que a região do nevoeiro oferece, há quem se encaminhe para cima e há quem se dirija para baixo. Não fujas ao óbice valioso na corrida de aperfeiçoamento, nem sorvas o mentioso elixir da ilusão apaixonadamente usado por todos os que se deixaram vencer pelas tentações do desânimo, incapazes de aceitar o desafio que o mundo lhes endereça. A vida para toda alma que triunfa no carreiro áspero é serviço movimento ansessão e a rajada de luta que te conduzirá ao pícaro luminoso não te supõe sozinha na jornada áspero. Outras aos milhares suam e sangram em silêncio passam na cena do mundo sem o afeto de um esposo e sem a bênção de um lar. Não conhecem como tu a dávida de um corpo normal nem podem guardar os mínimos sonhos que há regimentas no coração feminino. São homens esquecidos e mulheres desamparadas que passam despercebidos e humilhados do berço ao túmulo. respiram em regime de tortura moral e seguem estrada fora desprotegidos e dilacerados aos olhos do mundo abafando os próprios soluços que se ouvidos lhes acarreteriam implacável punição. entretanto apesar do espesso que lhes dificulta a marcha continuam caminhando impávidos contando com o amanhã cada vez mais impreciso e distante que parece ocultar-se indefinido nos horizontes sem fim. margarida que assinalava internecidamente a argumentação rogou subse Mãezinha querida ensina-me a continuar desejo honrar a bendita oportunidade que recebi não procure ser atendida em todos os seus desejos falou a benfeitura suavemente mas procura servir fraternalmente a quantos que reclamem a rimo e braço forte ajuda antes de procurares auxílio compreende sem exigir compreensão imediata desculpa os outros sem desculpar a ti mesmo ampara sem a intenção de ser amparada dá sem o propósito de receber não persigas o respeito humano que te faça parecer melhor que és mas busca em todo tempo e lugar a benção divina na aprovação da própria consciência não procure destacar da posição diante dos outros antes de tudo aperfeiçoa os teus sentimentos cada vez mais sem propaganda de tuas virtudes vacilantes e problemáticas age corretamente e esquece as frases vazias ou venenosas da maledicência contumaz em te socorrendo das diretrizes alheias desconfia das palavras que te lisonjei a fantasiosa superioridade pessoal ou que te inclinem a dureza de coração diante da fartura ou da escassez recorda o serviço que o senhor te convocou a realizar e produza o bem em seu nome onde estiveres lembra-te de que a experiência na carne é demasiadamente breve e que a tua cabeça deve permanecer tão cheia de ideais santificantes quanto as mãos refletas de trabalho solitário para que atendas porém a semelhante programa é imprescindível abras o coração ao sol renovador do sumo dá uma paradinha vamos lá vamos ver isso tudo então a Margarida mãezinha começou a se queixar e ela está falando que ela gostaria de poder se lembrar de tudo que Matilde está falando para ela que essas dificuldades que ela deve retornar o processo obsessivo o esquecimento quando está na carne então ela vai estar prisioneira do cárcel ela vai esquecer isso tudo aí a Matilde fala para ela essa minha filha é um imperativo a tarefa que você tem que realizar você tem que voltar para a carne sem lembrar do que nós estamos conversando agora isso faz parte enche as tuas horas de trabalho então usa a inteligência você já se encontra no corpo de carne a inteligência você já ultrapassou aquela parte dos instintos você já tem o raciocínio você há quem vai te encaminhar para baixo mas não fuja da corrida de aperfeiçoamento porque vai ter ajuda também elixir da ilusão apaixonadamente usada por todos os que deixaram de vencer a tentação do desânimo então existe esse elixir que é um apaixonante e as pessoas acabam desanimando a vida para a alma que triunfa é serviço movimento ascensão não te suponha sozinha outros milhares zoam e sangram em silêncio então junto de vocês aí encarnado tem milhares né então com o corpo você você tem a dádiva de um corpo normal alguns nem isso não tem homens esquecidos mulheres desamparadas despercebidos humilhados respiram tortura moral e seguem então você não está sozinha desprotegidos e dilacerados alguns estão continuam caminhando você também vai continuar caminhando não procure ser atendida em todos os seus desejos não vai acontecer mas procura servir fraternalmente ajuda antes de procurar auxílio compreende antes de ser compreendida desculpa sem desculpar você mesmo ampara sem a intenção de ser amparado ampara de boa vontade dá sem aquele propósito eu dou para receber não persigas o respeito que te faço parecer melhor do que é busca uma aprovação da própria consciência busca sempre a tua consciência eu vou ser boa não para ser reconhecida eu vou ser boa para não ter dramas e consciência eu quero estar sempre bem com a minha consciência não procure posição destacada aperfeiçoa os seus sentimentos age corretamente esquece as frases da vida ou venenosas da maledicência acostumadas no meio dos encarnados tem muito disso esquece desconfia desconfia das palavras que te lisonjeiam a fantasiosa superioridade pessoal não fica dando confiança para puxar saco não não vai te levar nada a experiência na carne é muito breve tua cabeça tão cheia de ideia santificante quanto as mãos repleta de trabalho salutar então mantenha sempre a cabeça cheia de ideais e as mãos trabalha salutar abra o coração ao sol renovador do sono bem vamos continuar daí então de alma cerrada ao interesse pela felicidade do próximo jamais encontrarás a própria felicidade a alegria que improvisares em torno dos pés de vida te fará mais dica de júbilo na paz que semeares encontrarás a colheita da paz que desejas estes são princípios da vida radiante no insulamento ninguém recolherá a suprema alegria para a sabedoria divina tão infortunado é o pastor que perdeu o rebanho quanto a ovelha que perdeu o pastor a desistência de ajudar é tão escura quanto o relaxamento de escraviar o egoísmo conseguirá criar um oásis mas nunca edificará um continente é indispensável Margarida aprender-lhes a sair de ti mesmo as cultuando a necessidade e a dor daqueles que te cercam nesse inteirinho calou-se a voz da protetora e sentindo-se banhada na infinita luz daqueles momentos inesquecíveis a esposa de Gabriel indagou embriagada de ventura ó Deus pai misericórdia que devo atribuir a graça inovidade desta hora Matilde pretendendo talvez imprimir ampla familiaridade a cena a que assistimos levantou-se abraçada a sua espiritual e caminhando ao nosso encontro apresentou-nos a ela por particulares amigos com fraternizadora a palestra estabeleceu-se extinguindo-se a onda de lágrimas a que nos visitava indistintamente ante a conversação comovedora e inesquecível chegou entretanto o momento em que a benfeitora se revelou interessada em despedir-se antes porém cravou o olhar muito lúcido na ex-obsediada e falou-lhe resolvido Margarida agora que repens tanto quanto possível regular a consciência de ti mesma em nossa esfera de ação ou o apelo que te endereçamos não suponhas que te visito pelo simples prazer de consolar-te o que seria talvez induzir-te ao caminho da despreocupação irresponsável que nunca nos dirige à verdadeira paz a finalidade divina há de ser em tudo a alma de nossa ação o lavador que amanhã o solo e o socorro com irrigação confortadora a alvo espera da sementeira que reclama o esforço diário o amparo do alto direto ou indireto reservado ou ostensivo não é apenas mera exibição de poder celestial os moradores dos círculos mais elevados não se arriscariam sem objetivo de ordem superior ao domicílio da mente encarnada assim como os artistas da inteligência não se animariam a movimentar espetáculos de cultura intelectual sem fins educativos junto aos irmãos de raciocínios e sentimentos ainda rudimentares ou inferiores o tempo é valioso minha filha e não podemos menos cabá-lo sem grave prejuízo para nós mesmos ante a expressão de surpresa que a tutelada de Gubb estampava no assandante e que a tomate ele continuou em breves anos voltarei também ao ciclo de lutas em que te debatas tu gritou Margarida a palermada ante a perspectiva de renascimento carnal para o ser iluminado que se mantinha a nossa vista porque te seria imposta semelhante pena não te guardes em tamanho e compreensão da lei do trabalho juntou a mensageira sorrindo a reencarnação nem sempre é simples processo regenerativo embora na maioria das vezes constitua recurso corretivo de espíritos remitentes na desordem e no crime a crosta da terra é comparada a imenso mar onde a alma operosa encontra valores eternos aceitando os imperativos de serviço que a bondade divina nos oferece além disso todos temos doces laços do coração que se demoram por muitos séculos retidos ao fundo do abismo é indispensável buscar as pérolas perdidas para que o paraíso não permaneça vazio de beleza ao nosso olhar depois de Deus o amor é a força gloriosa que alimenta a vida e move os mundos a benfeitora aceitou a jovem senhora em levada fez pequena pausa e aduziu em razão disto espero não desconheças a santidade do ministério maternal na orientação dos espíritos renascentes nossas melhores possibilidades se perdem na esfera do recomeço por falta de braços decididos e conscientes que nos guiem através dos labirintos carinho quase sempre não falta no santuário familiar onde a alma se habilita a recapitulação de valiosas aventuras entretanto a ternura absoluta é tão nociva quanto a absoluta espereza não ignora filha amada que a entidade mais entenobrecida tem retomado o veículo de carne é compelida a sofrer e os regulamentos as leis fisiológicas que dominam a força não fazem exceção impõe-se sobre os justos com o mesmo rigor dentro do qual funcionam para os pecadores o anjo que desça ao fundo da mina de carvão continuará naturalmente a ser um anjo na vida íntima entretanto não escapará o clima deprimente do subsolo o esquecimento temporário me acompanhará nos abafadores das células físicas mas o êxito desejável somente me felicitará se eu puder contar com a tua orientação robusta e vigilante bem sei que depois regressando por tua vez o anibotório que te liga ao ciclo comum da luta terrestre ouvidarás igualmente a nossa conversação desta hora no entanto a saúde e a harmonia que te inundarão a estrada doravante aliadas ao otimismo e esperança que persistirão em teu espírito por recordações indeléveis e vagas destes instantes divinos não te deixarão esquecer de tudo defenda teu corpo como quem preserva um recipiente sagrado para o serviço do Senhor e espera-me em tempo breve viveremos mais juntas na peregrinação militória nos abençoados erros do sangue seremos mãe e filha de maneira aprendemos mais a ciência da fraternidade universal realmente Margarida do meu retorno ser teaz artifício doloroso ao corpo frágil e delicado todavia ajuda-me na cementeira renovada para que eu que seja útil na colheita infalível dá uma seguradinha aí olha que legal bom de alma cerrada aos interesses da felicidade do próximo encontrará sua própria felicidade ela continuando falando com a Margarida né alegria em torno dos pés alheias e falar mais rica na paz que semeardes você vai colher a paz então isolamento quer dizer isolamento ninguém vai recolher alegria a desistência de ajudar é tão escura quanto o relaxamento de extraviar-se então desistir de ajudar é o mesmo que extraviar-se egoísmo consegue criar uma ilha mas nunca você vai conseguir criar um continente com o egoísmo é indispensável aprender a sair de si mesmo combater o ego escutando a necessidade e a dor daqueles que te cercam então ao contrário do egoísmo prestar atenção e quem te cerca Matilde apresentou Margarida e está quase encerrando a conversa ela sentiu que está quase na hora de ir embora apresentou então Margarida para o Gubi André Luiz o Eloy chegou o momento de despedir-me a Matilde está falando para Margarida então retens agora tanto quanto possível consciência de ti mesmo em nossa esfera então tudo isso que foi falado aqui para você desdobrada procura reter um pouco disso daí está ouvindo Zé? sim não suponhas que te visito só para te consolar uma despreocupação irresponsável que nunca nos dirige a verdadeira paz então eu não vim aqui só para te ajudar assim a troca de nada não o lavrador quer dizer aquele que lida com com a terra algo espera da lavoura os molhadores dos círculos mais elevados não arriscariam a descer assim como Matilde desceu materializada pelos fluidos do orgulho sem que houvesse objetivos então o que Matilde vai falar para Margarida o tempo é valioso em breve anos eu Matilde voltarei para a carne tua Margarida falou assim mas por que você vai ser imposta essa pena a você então no pensamento de Margarida como no pensamento da maioria de nós encarnar é pagar dívidas então o que é que a Matilde vai falar a reencarnação nem sempre é processo regenerativo eu gosto muito do exemplo da escada de Jacó onde você tem aqueles espíritos se esforçando para subir cada degrau cada degrau mais elevado espíritos mais puros mas por outro lado tem espíritos que já estavam lá no alto da escada e descem para ajudar os que estão subindo então é o que Matilde vai fazer a crosta da terra onde a alma operosa encontra valores eternos é indispensável buscar pérolas perdidas então Margarida tinha sido filha de Matilde agora Matilde vai vir como filha de Margarida e mais interessante que no começo do livro Matilde diz que quer receber Gregório como filho de Matilde então provavelmente lá no fim das contas Gregório vai ser neto da Margarida que o Gregório é o chefe dos obsessores aqui olha o encadeamento que tem nisso tudo como os planos são feitos de uma forma que nós encarnados nem imaginamos então ela resume que o amor é uma força gloriosa alimenta a vida movimenta os mundos o amor bom o ministério maternal na orientação dos espíritos renascente é é o que ela espera Matilde então a Margarida uma família rica não tem a saúde muito boa mas a Matilde espera da Margarida esse ministério maternal ternura absoluta é tão nocivo quanto a absoluta aspereza então eu espero esse amor materno mais com limite eu não quero uma ternura absoluta não porque isso vai ser nocivo também para mim uma vez encarnada tá eu não espero uma absoluta aspereza mas essa ternura absoluta também não as leis fisiológicas que dominam aqui na crôstera impõem sobre os justos o mesmo rigor dentro do qual funciona para os pecadores então tanto um espírito elevado que desce para a carne vai ter as mesmas problemáticas num espírito pecador que está então um anjo que desce ela dá um exemplo aqui um anjo que desceu das alturas para uma mina lá no subsolo ela vai sentir o mesmo clima deprimente no subsolo isso nós vimos quando Gurbia, André Luiz e Helói rebaixaram a vibração para poder não ser reconhecidos na cidade estranha eles passaram muito mal sofrendo a influência da vibração inferior tá bom ela fala aqui o êxito se eu puder contar com a tumor a ação robusta e vigilante é o que ela espera né regressando pensei que regressando por tua vez ao envoltorio que te liga bom quando Margarida voltar então para o corpo eu sei que você vai esquecer a saúde a harmonia que te inundarão depois desse problema obsessivo aqui espera que você tenha otimismo e esperança também que isso persista no teu espírito tá que isso se torne uma recordação indelével que não que não se lave tá e que você tenha lembranças mesmo vagas desse desse encontro que nós estamos tendo aqui tá defende o teu corpo e espera-me em breve então Matilde volta para o corpo você não vai lembrar de tudo mas procura reter alguma coisa o teu corpo tá muito frágil cuida dele em breve estaremos junto lá seremos mãe e filha o meu retorno sente-a acrífico doloroso ao corpo frágil e delicado você tem o corpo frágil e delicado vai ser difícil ajuda-me na sementeira para que eu te seja útil na colheita vamos continuando aí para ver o que vai dar isso daí então não me recebo nos braços por boneca mimosa impassível adornos externos nunca trazem felicidade legítima ao coração e sim no caráter edificado e cristalino base segura de que se expande a boa consciência a estufa pode alimentar as flores mais lindas da terra mas não produz os melhores frutos a árvore benfeitura não prescindirá do carinho e da assistência constante do por o microtor é imperioso reconhecer porém que somente se fortalecerá sob a temperatura tormentadora da canícula debaixo de aguaceiros salutares ou aos golpes da ventania forte a luta e o atrito são bênçãos sublimes através das quais realizamos a superação de nossos velhos obstáculos é necessário não menosprezados identificando neles o ensejo bendito de elevação compreende-me as necessidades para que eu te possa entender no momento justo as conveniências humanas são respeitáveis mas as conveniências espirituais são divinas auxiliem-me a conquistar equilíbrio nas primeiras a fim de atender aos imperativos silestiais do espírito eterno logo que me sinta nos braços não me relegues a garrivícia e a inutilidade a pretexto de guardar-me em maternal proteção não é com efeitos exteriores que ajudaremos o vegetal precioso a crescer e frutificar mas sim com o esforço perseverante da enxada com a vigilância na defesa com o adubo estimulante e com a poda da infritura não me percas de vista para que o amor e a gratidão a Deus perdurem para sempre minha memória frágil só corre-me em tempo para que eu seja útil no momento oportuno edificados com a lição direta que se nos administrava reparamos que Margarida em copioso pranto prometia tudo quanto lhe era solicitado a doce palestra interessava-nos a todos e por nossa vontade seria indefinidamente alongada no tempo porém Matilde agora revelava no olhar a preocupação de ausentar-se dirigiu ainda brandas frases de reconforto à filha querida envolveu-a em operações magnéticas reajustando-lhe os centros espirituais carinhosamente e roubou o auxílio de Eloy para que a esposa de Gabriel regressasse ao envatório carnal despedindo-se em definitivo a grande mentora apresentou algumas recomendações de adeus Margarida disse bondosa não te esqueças do reino de beleza que podes improvisar no santuário doméstico foge e resoluta dos perigosos fantasmas do ciúme e da discórdia aprenda a renunciar nas questões pequenininhas para recolhê-los com facilidade a luz que emana do sacrifício não comprometa as propagatelas o êxito espiritual que a experiência te pode oferecer estás livre dos mares exteriores mas ainda não te libertaste dos mares próprios confia no divino poder e não desfaleças ainda mesmo quando a questão de ter açoite as fibras mais íntimas do coração mãe e filha permutaram um abraço cheio de indefinível ternura encaminhando-se para Gúbio a este explicou Matilde discreta o trabalho que planejara para as horas seguintes asseverando o que nos esperaria em paisagem próxima logo após agradeceu-nos com extrema gentileza não nos oferecendo oportunidade de exprimir o reconhecimento e o júbrio que nos possui uma alma em seguida ausentou-se restituindo naturalmente ao nosso orientador as forças que lhe subtraíram em caráter temporário Gúbio então retomou as rédeas do trabalho notificando que exceção feita a parte da fraterna junto ao lar de Gabriel deveria estar aqui em ciclos mais altos com escala em um dos campos de saída das e assim então encerrando o capítulo 19 só falta um capítulo e muita coisa tem que acontecer o Gregório não se falou mais dele então o capítulo 20 parece que vai ser o fechamento do livro vamos comentar o que você leu nesse finalzinho desse livro mas vimos ainda Matilde falando com Margarida não me receba como quem recebe uma boneca adornos nunca trazem felicidade é imperioso reconhecer que somente se fortalecerá sob a temperatura tormentadora assim como o canículo aqui deve ser um tipo de um bambu uma planta tipo bambu debaixo de aguaceiros ou golpe de ventania então ela se fortalece por causa da ventania e por causa do aguaceiro que ela vai raízes e se fortalecer para poder aguentar então é a vida da Matilde encarnada espera não ser recebida como boneca tá compreende-me as necessidades as conveniências espirituais são divinas então não me relegues à inutilidade vocês são de uma família abastada então pretexto de guardar-me da proteção maternal não me relegues à inutilidade tá não perca de vista amor gratidão a Deus perdure para sempre minha memória frágil socorre-me em tempo para que eu seja útil então você vai ser a minha educadora eu gostaria de receber uma educação para ser útil né porém Matilde agora revelava no olhar a preocupação de ausentar-se quer dizer Matilde já tá pra ir embora né aí ela disse pra esposa pra Margarida esposa do Gabriel que regressasse ao corpo carnal despedindo-se em definitivo ela última palavra dela Margarida não te esqueças não te esqueças do reino da beleza que podes improvisar no santuário doméstico você pode fazer muita coisa bonita aí no teu santuário doméstico foge do ciúme da discorda renuncia as questões pequeninas ainda que não te liberte dos males próprios mesmo que você continuar com esses problemas obsessivos esses inimigos do passado procura se manter fazer o teu lar bonito né mãe e filha permutaram um abraço Matilde vai embora então de ternura agradeceu-lhes a gentileza tá e aí a Matilde restituiu pro Gúlio os fluidos que ela tinha tomado pra se materializar então ela tá partindo né e ela tá falando que no próximo capítulo então muita coisa ainda deve acontecer deveríamos partir todos agora em direção a círculos mais altos então ela tá recomendando que André Luiz Eloy e o Gúlio também saem um pouquinho dessa zona da crostra aí vão dar uma recarregada nas baterias num círculo mais alto porque parece que tem campos de saída da esfera carnal pega uma dessas estradas aí vão lá recarregar a bateria que eu acho que muita coisa vai acontecer no capítulo 20 então que nós vamos deixar pra semana que vem ok César beleza sem problema quer comentar alguma coisa do 19 ah não tem muito o que falar não eu acho que tá bem resumido é o mais interessante é isso né a gente vê que um espírito elevado que já tá em plano superior precisou se materializar pra vir pro plano onde os espíritos tão agindo junto a crostra e avisar a futura mãezinha dela que ela vai reencarnar tá e a filha fala mas você vai pagar por como se fosse pagar dívida né aí ela fala que nem sempre quando o espírito elevado volta pra carne não é sempre pagando dívida não pode ser um trabalho amoroso um que tava no alto da escada do jacó lá desceu alguns degraus pra ajudar os que tão subindo então você imagina que filha formidável essa margarida vai ter né que espírito maravilhoso mas mesmo assim a Matilde fala eu vou reencarnar aí com o esquecimento então hoje eu tenho essa consciência aqui desencarnada uma vez reencarnada mesmo os anjos vão sofrer o clima do subsolo o clima da 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 frequência dos encarnados né então tá pedindo pra Margarida reter um pouquinho dessa conversa pelo menos pra poder ajudar essa filha que vai ser a Matilde a ex-mãe dela então a ex-mãe da Margarida vai vir como hoje a Matilde espírito superior vai vir como filho filha da Margarida e receber mais na frente o Gregório como neto da Margarida é isso aí vamos encerrar então vamos sim nesse momento então agradecidos por mais essa oportunidade da reunião agradecidos também pela interpretação que deve ter satisfeito os nossos irmãos desencarnados no entendimento sobre tudo que eles passam ao retornar para a carne tudo que eles têm que cumprir vamos dizer assim ao retornar para a carne nesse momento agora se derem condições sigam com esses irmãos trabalhadores de Jesus até os hospitais onde lá terão essa interpretação um pouco mais detalhada e também se derem condições de receber também o leitivo salutar para aquilo que buscam também de nossa parte que a gente possa ter uma boa noite do sono para que todos nós possamos receber uma chuva de bênçãos santificadoras e renovadoras para um sono reparador e buscamos com essas boas energias despertar para o dia de amanhã para mais um dia enfrentando com coragem com paciência e tolerância todos os entraves os desafios da vida encarnada como também esse forte calor que mexe bastante com o nosso lado sensível sensitivo também mas que possamos bloquear se assim pudermos qualquer vibração negativa que esses irmãozinhos inferiores venham a nós venham-nos intimidar de qualquer forma e assim em nome de Deus e de Jesus e da equipe de trabalhadores nós encerramos mais esta reunião que assim seja e assim seja